MAMI IS MY CHOMMY, DADDY IS MY CHOMMY, CHAPA IS MY CHOMMY, BATACA IS MY CHOMMY, CHUMU IS MY CHOMMY, KEKE IS MY CHOMMY, TELEMVE MY LIFE, FUTA TESRA, IT'S MY CHOMMY MUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUH Can't live my life without tibarataka Khale, khale, khale ban chike la di chomi Mama, please, bona ban tata, please, sorry Khale, khale, khale ban chike la di chomi Mama, please, bona ban tata, please, sorry Ki ke nakiliche, umpona kiliso Ki twerim pinchi toho Chomi, 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 again Chomi, 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 not again Cellphone bugu, it let's ikadi chomi Everywhere I go, I make a new friend Chomi, ditari, taters bak kete la di chomi Even you, when you see me, you want me to be your chomi Chomi, 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 again Chomi, 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 not again The way I love you, I wrote a rhyme out of you A hook, a song for you Mugherake, chomi, pinchi yakake Banakiri, chomi, machitakiri Can't live my life without tibarataka Chomi, can't live my life without tibarataka Chomi, 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 pinchi yakake Chomi, banakiri, chomi, machitakiri Chomi, can't live my life without tibarataka Chomi, 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 again 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 Chomi, 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 again Chomi, 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 again Chomi, 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 again Chomi, 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 again Não, 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 não! Deu ser um gato em todos, mas sem poder, por isso eu não me preocupava, mas não era complicado, mas no bebes que falassem aicallye. Por isso eu não o que mais é minha mãe, que a minha mãe, o que eu digo agora, que é a mãe, que é o que mais a mãe, mas não é vida. Nós temos de tal forma, que faz isso e não faz o que mais. Nós temos de fazer seus amigos, muito amos irmãos, não, 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 não. Chame, 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 ch Chore, do you wanna be my chome? Ore uena utala ya manpole Ki abuti o cheesy o cooli Owena uprevera hajwang Haki vete fan when I'm bright like a sun O full of surprises like a clown hang hang Ki choma na fele haki cheti Choice wala sote bakri mini Fezi, kona nizanga hote hote Tezi ndini fuu nanga madakari fara nanga swan Gaman naledo puteh Jerusalem yekale plompa Khale ri choman hi renouch'ty ciudad yaka Tenka Mu kh maple Yunnan Bupichi yakacay Chome Biana ki di Chome Mah jeidan ki di Chome Can live my life without the braha chaka Chome Can live my life without the braha chaka Chome Mu kh LIAM Mu kh 마지막 Bupichi yakacay Chome Biana ki di Chome Ma jeidan ki di Chome Chome Can live my life without the braha chaka Chome Can live my life without the braha chaka Chome Eu sou louca, eu sou louca como um homem Ok Eu sou louca, meu braço é quieto Eu sou louca, meu braço